Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila e eu tô gravando esse vídeo hoje pra falar um pouquinho com vocês a respeito do Play Premiado, tá? Muitas pessoas querem mais informações, né, a respeito desse método, querem saber se ele realmente funciona, se ele realmente paga, né, se vale a pena. Então, eu decidi gravar esse vídeo hoje, vai ser um vídeo bem rápido, tá, pessoal? Mas eu vou compartilhar aí com vocês como que foi a minha experiência com o Play Premiado, tá? E vou tentar tirar algumas das principais dúvidas em relação a ele. Provavelmente, quem tá nesse vídeo já sabe do que se trata o Play Premiado, mas pra quem não sabe, ele é um método que ensina passo a passo como ganhar dinheiro assistindo vídeos, tá? Basicamente isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site oficial. Então, quem quiser mais informações, queira saber algo mais detalhado, alguma informação mais técnica, que eu não falei aqui no vídeo, acesse o site, porque lá tá tudo bem detalhado, bem explicado. Vocês vão conseguir tirar muitas dúvidas por lá também, tá? Inclusive, pessoal, eu vou aproveitar pra deixar um alerta aí, tá? Pra quem decidir investir no Play Premiado, que é em relação ao local onde vocês vão comprar, tá? Se você decidir comprar hoje, após o vídeo, ou até mais pra frente, lembre-se de comprar somente no site oficial, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque várias pessoas compraram o Play Premiado e simplesmente não receberam acesso, não recuperaram o dinheiro de volta e acabou ficando por isso mesmo. Então, tomem cuidado, tá, pessoal? O próprio criador do Play Premiado, ele fala que ele só pode ser adquirido no site oficial, mas se vocês pararem e fazer uma pesquisa rápida aí na internet, vocês vão ver que tem vários locais, muitos sites diferentes, né, oferecendo. Então, tomem cuidado, tá? Se você não souber qual que é o site ou tiver em dúvida, vai estar aqui na descrição desse vídeo e eu vou deixar também fixado no primeiro comentário logo abaixo do vídeo. E aí, quem comprar vai ter certeza que vai receber o acesso certinho e também que vai estar colocando os dados em um site seguro, tá bom? Bom, pessoal, dito isso, faz mais ou menos um mês que eu estou colocando em prática tudo o que eu aprendi, tá, no método Play Premiado. Eu consegui ter um ganho por volta de R$ 1.400, tá, pessoal? O que pra mim foi muito bom. Eu confesso pra vocês que, de início, eu tava com o pé atrás, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, no fundo, eu achava que não ia dar certo, que não ia funcionar, mas mesmo assim deu super certo. E uma coisa interessante é que eu não me dediquei muitas horas por dia porque eu tive um mês muito corrido. Então, eu precisava sair muitas vezes pra resolver várias coisas. Então, às vezes, sobrava um tempinho ali no final do dia, era a hora que eu sentava e assistia os vídeos, tá? Eu assisti todos os dias, tá? Eu consegui todos os dias sentar, nem que fosse um tempinho pra assistir os vídeos. Mas, como eu falei pra vocês, eu não pude me dedicar muito tempo. Então, se vocês virem vídeos aqui no YouTube mesmo, de pessoas falando que tá fazendo 2, 3, 4 mil assistindo vídeos, realmente é possível, tá, pessoal? Realmente dá certo. Porque se eu tivesse me dedicado mais, um pouco mais, com certeza eu teria feito bem mais do que isso. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, tem alguns vídeos que eu já vi que dá a entender que você compra o Play Premiado. E é uma fórmula mágica, né? Sua vida muda no dia seguinte e tal, você não vai precisar fazer nada. E não é isso, tá, pessoal? Isso não é, assim, nada milagroso. Não é um botãozinho mágico que você vai apertar, não. Você vai, sim, conseguir fazer uma grana aí assistindo vídeos, tá? Muitas pessoas nem estão levando mais como renda extra, renda principal mesmo. Mas vocês vão ter que sentar e fazer a sua parte, que é assistir os vídeos, tá? Não vai adiantar se você comprar o Play Premiado e não aplicar o que aprender lá, tá? Faça que você consegue, mas vai ter uma certa disciplina. Claro que não se compara aí com um trabalho formal, que você tem que sair, pegar trânsito, pegar ônibus, né? Ter aquele horário rígido, não. Você vai estar no conforto do seu lar, de repente você tá viajando, tendo acesso à internet, você também consegue fazer, mas tem que fazer, tá, pessoal? E aí não tem erro, não tem segredo. E muitas pessoas querem saber por que, né, que alguém paga outra pessoa pra assistir vídeos, né? Isso não fazia sentido na minha cabeça. E realmente, pessoal, é bem simples, tá? O YouTube, por exemplo, quando uma empresa tem um canal aqui no YouTube, essa empresa, ela precisa de pessoas assistindo o vídeo dela, tá? Assistindo até o final, porque o YouTube, ele começa a recomendar esse vídeo. Quando ele vê que tem usuários ali assistindo o vídeo até o final, ele entende que aquele conteúdo é bom e ele começa a recomendar esse vídeo pra outras pessoas, tá? Antes, a empresa conseguia programar um robô pra fazer isso, tá? Então, era um software ali programado que ficava assistindo os vídeos. Mas, atualmente, o algoritmo do YouTube, ele sabe se é uma pessoa real ou se é um software que tá assistindo aquele vídeo. E aí não dá mais certo, pode ser até perigoso pro canal. Então, essas empresas, elas precisam que vocês assistam o vídeo, tá? Então, é isso. Você vai assistir o vídeo, o YouTube vai recomendar e, consequentemente, ele vai atingir o objetivo que é chegar em um público maior, tá bom? É basicamente isso. É claro, pessoal, que eu tô resumindo tudo, tá? Eu tô explicando de uma forma bem resumida e bem leiga, porque eu também não sou experto nesse assunto. Mas é só pra vocês entenderem aí um pouquinho do mecanismo por trás disso tudo, porque eu sei que muitas pessoas querem saber sobre isso, né? E pra quem tiver afim de investir no Play Premiado, quer trabalhar dessa forma, mas nunca trabalhou com computador, acha que não vai dar conta, não sabe como funciona, é muito fácil, tá? Quando você compra o Play Premiado, você recebe acesso a um treinamento. Então, você vai ter um login, uma senha pra você assistir, algumas aulas gravadas e essas aulas te ensinam todo o passo a passo. Como se cadastrar, como assistir os vídeos da forma correta, como colocar os seus dados bancais pra sacar o dinheiro depois. Tudo isso é explicado passo a passo. Então, é muito tranquilo, qualquer pessoa consegue fazer, tá, pessoal? E é isso, não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo, tá? Basta que você assista as aulas e coloque em prática, tá bom? E, pessoal, eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas eu espero ter tirado algumas dúvidas em relação ao Play Premiado, tá? Se vocês quiserem mais informações, como eu disse, acesse o site, porque lá tá tudo bem explicado, bem detalhado. E você também consegue falar com o suporte pra pedir orientação, se for preciso, tá bom, pessoal? É isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço e até mais!